Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Ao TT News do mês de Outubro, que praticamente foi um mês de novidades literárias. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é que é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, de se tornarem membros aqui do TT e fazer parte da nossa Membership. Ou então deixarem aí em baixo um conteúdo de mais ou um Obrigado. Então, eu diria que 90% das notícias que temos aqui neste vídeo são notícias literárias relacionadas com livros, novos lançamentos, lançamentos, anúncios de novos livros. Por isso, vamos lá então começar, mas como sempre, começamos com as novidades. Cada casa, vamos lá falar aqui dos vídeos que saíram este mês aqui no canal. Tivemos o vídeo sobre Denethor, o TT 800 foi dedicado às inspirações de Tolkien nos livros de Harry Potter. Tivemos também um TT sobre Doriath. A resenha da nova edição brasileira dos Contos Inacabados, ilustrada por Jon Howe, Ted Nesmith e Alan Lee. E também tivemos um vídeo sobre a batalha de Dagor Bragolak, a Batalha da Chama Repentina. Para além disso, tivemos também a resenha da nova edição, da edição que foi relançada agora do livro The Road, Goes Ever On. Um TT sobre a Sombra. Um TT sobre Amun Root. E ainda um grande vídeo sobre as três espécies de Hobbits. Nas histórias não contadas, tivemos mais um episódio da aventura de Aragorn, da sua jornada, Aragorn e a Fuga de Frodo. No TT Lewis tivemos a resenha do livro A Torre Sombria. Um conto inacabado de C.S. Lewis. Para além disso, tivemos ainda um TT extra sobre as artes de Alan Lee para Beren e Lucien. E mais uma vez tivemos uma live, a live 3.0 com o Bruno Prieto sobre The Lord of Rings Tales of Middlehurst. Sobre as novas cartas dos setos do Senhor dos Anéis de Magic. Eu já tenho aqui o meu starter pack. Sim, comprei cartas do Magic. Eu nunca tinha jogado Magic na vida, mas comecei a jogar Magic Arena no telemóvel. E tenho aqui este starter kit para abrir com vocês em vídeo. Por isso, em breve, vamos ter aqui um vídeo a abrir este deck e a ver as cartas que nos saíram. Pelo menos aqui já temos o Sauron e o Aragorn e a Arwen. Por isso, fiquem desse lado porque eu acho que este vídeo será para breve. Não se esqueçam também, é claro, de passarem pelo canal do Bruno, o Camelot Gaming e segui-lo também pelo seu Instagram. Como sempre, tivemos também a nossa live mensal de membros. Como vocês já sabem, todos os meses temos a nossa live mensal, onde nos reunimos com os membros para ter uma conversazinha de café. Nós temos três níveis de membros. Temos o escudo de ferro, o escudo de Galvan e o escudo de ouro. E as lives são um dos benefícios que os membros escudo de Galvan e escudo de ouro têm. Por isso, se vocês quiserem usar o TT de forma monetária, que nos ajuda muito, e também querem ganhar conteúdo em retorno, tornem-se membros aqui da nossa membership. Tornem-se escudeiros e escudeiras. As nossas lives são lives bastante divertidas, bastante relaxadas, onde aproveitamos para tirar dúvidas sobre o legendário, falar sobre algumas novidades, mostrar algumas coisas aos membros antes delas saírem aqui em vídeo no canal e basicamente falar sobre tudo, sobre coisas que nós gostamos, séries, jogos, filmes, ou então falar sobre coisas muito aleatórias. E para quem é membro e não viu a última live, passem por lá para saberem qual é que é a piada da palavra ananás. Como sempre, eu gosto de agradecer aqui aos nossos membros, a todos os membros que nos acompanham desde o início, àqueles que se juntaram a nós recentemente e àqueles que se vão juntando ao longo do tempo à nossa pequena grande família. Muito obrigada a todos os membros, a todos os escudeiros e escudeiras do TT. Agora vamos passar às novidades literárias e esta aqui eu já tinha falado no TT News de Setembro, porque o TT News de Setembro saiu em Outubro e isto já tinha acontecido, que foi a chegada do serviço Audible aí no Brasil. A Audible é uma plataforma de livros da Amazon e fez a sua estreia aí no Brasil e o César teve o prazer de ir ao evento onde eles fizeram o grande anúncio. A boa notícia é que a estreia desta plataforma aí no Brasil foi com o audiobook da Sociedade do Anel, do primeiro volume do Senhor dos Anéis. A narração é feita por Mauro Ramos, sendo que os textos introdutórios são narrados pelo nosso mestre Ronald Kinos. A consultoria tolkienista, por exemplo, a ajudar nas pronúncias, ficou a cargo do nosso amigo Reinaldo José Lopes. Por isso, para quem pedia audiobooks das obras de Tolkien, elas estão a chegar através da Audible. Agora temos só a Inimidade do Anel, a Sociedade, mas em breve saíram mais, não é? Temos de continuar pelo menos o Senhor dos Anéis. E para quem é membro Prime, vocês têm três meses gratuitos na Audible e para quem não é membro Prime, pode ter um mês gratuito nesta plataforma. Então, para quem está na dúvida se deve ou não subscrever, aproveitem este tempo grátis para ouvirem pelo menos a Sociedade do Anel pela voz do Mauro Ramos. Como eu disse, o César esteve presente no evento de lançamento da plataforma do Brasil e passem pelo nosso Instagram, porque ele, em conjunto com o Cristina Casagrande, o tolkienista, fizeram vários reels, vários conteúdos interessantes durante o evento. No evento, o César encontrou também o Eric Borgo, que também lá esteve a anunciar o audiolivro do seu livro Nerd. E tiveram também, é claro, com o próprio Mauro Ramos, não é? Que é o narrador do Senhor dos Anéis. O evento contou com a presença tanto da CEO da empresa do Brasil como a CEO mundial. Outra novidade que eu já tinha partilhado com vocês também no TT News de Setembro, porque também foi uma notícia de outubro, mas saiu antes do TT News de Setembro. Há notícias grandes, não é? Que nós não podemos esperar para falar delas até ao final do mês seguinte, não é? Então, temos logo que falar delas. Como eu já disse agora também no início do vídeo, porque já temos a resenha, saiu uma nova edição brasileira dos Contos Inacabados, desta vez ilustrada pelo grande trio de ilustradores das obras do Tolkien. John Howe, Alan Lee e Ted Nesmith. Nós temos a resenha tanto da edição britânica, e agora também já temos a resenha da edição brasileira desta obra. E quem sabe, iremos ter também uma nova edição do Silmarillion ilustrada. É porque a HarperCollins anda aí a responder a uns comentários no Instagram, assim um pouquinho... que nos deixou assim um pouquinho na dúvida. Veremos no pitado de emprego. Durante este mês de outubro, a nova edição brasileira do livro Cartas de J.R. Tolkien entrou em pré-venda e vai sair agora em novembro. E para combinar com este novo Cartas brasileiro, iremos ter uma nova edição da biografia de Tolkien. A biografia que nós temos é esta aqui, em capa de tecido. Eu adoro este livro, acho tringuíssimo, que combina aqui com o livro D.O.N.A. Amizade, Colin Duriex, que foi o primeiro livro de HarperCollins lançado sobre Tolkien. E estes livrinhos combinam. Bom, agora, como vamos ter o novo Cartas, que não vai ser com uma capa em tecido, vai ser com a capa padrão da HarperCollins, não é? A biografia também vai ter uma nova edição. E vamos ter uma nova edição britânica do Silmarillion. Em 2012, saíram aqui estes livros. Eu tenho o Hobbit, mas temos também a trilogia do Senhor dos Anéis. Estes livros saíram e são livros com capa de tecido. Dava para comprar tanto o inbox como o individual. E eles foram livros que tiveram muita saída e hoje em dia são difíceis de encontrar e é um preço elevado. Porém, a HarperCollins já relançou estes livros aqui, O Senhor dos Anéis e o Hobbit, e agora vai lançar o Silmarillion neste mesmo padrão. Eu, pessoalmente, acho estas capas lindíssimas. São livros mesmo muito bonitos. E a arte da capa deste Silmarillion é inspirada na capa, basicamente é o mesmo desenho, da capa do Silmarillion da Lituânia, que é da autoria de Agrions Tarabilda. Porém, só uma diferençazinha entre esta edição de 2012 e as novas edições destes livros que foram já pronto que vocês encontram nas livrarias, que é isto aqui é mesmo tecido, não é papel tecido. E as novas edições deste livro e do Senhor dos Anéis são com papel tecido. Eu já estive com os livros na mão, não comprei nenhum, e sente-se muita diferença no toque. Isto é mesmo tecido, as novas são em papel tecido, perde um pouquinho de qualidade, e pelo menos é a única diferença que eu reparei quando estive com estes livros na mão. Mas são lindos na mesma. E para quem não conseguiu estas, eu acho que é uma boa oportunidade de comprar agora a trilogia O Hobbit e também o Silmarillion. O lançamento desta nova edição do Silmarillion está previsto para 1 de fevereiro de 2024. Iremos ter também mais uma nova biografia de Tolkien e desta vez é mais uma biografia religiosa. Esta biografia chama-se-á J.R. Tolkien, Christian Maker of Middle-Hard. J.R. Tolkien, o criador cristão da Terra-média e é um livro escrito pelo académico Jeremy W. Johnston. Jeremy é professor de literatura e história no Heritage College and Seminary e na Redimer University, ambos no Canadá. E também já havia lançado anteriormente livros sobre o cristianismo. E este livro já está em pré-venda com o lançamento previsto para dezembro deste ano, pelo menos apenas ainda na língua inglesa. Esta biografia vai-se focar, é claro, na vida religiosa de Tolkien, de modo a mergulhar na prática da fé cristã, que, é claro, ajudou a moldar o seu mundo secundário e as suas histórias. O autor irá também traçar paralelos do catolicismo com as principais obras de Tolkien, como Hobbit e O Senhor dos Anéis. Terminaram por aqui as novidades literárias e temos muita coisa boa a vir aí, mas também vem o Natal, não é? Então podemos pedir algum livrinho como presente. Foi agora também em Outubro que foi lançado finalmente o jogo Return to Moria, um jogo que se passa na Quarta Era em casa em Moria, onde seguimos Gimli, que tem a voz do nosso querido John Rhys-Davies, onde iremos ajudar os anãos a reconquistar Moria. Eu ainda não joguei este jogo, porque apesar do jogo ter saído agora durante o mês de Outubro, a versão para a PlayStation 5 só vai sair no dia 5 de Dezembro, então aí sim eu vou jogar e vou vos trazer um vídeo para vocês, pelo menos nem que seja um vídeo, porque eu não tenho tempo para jogar, eu queria, mas eu não tenho, então pelo menos um videozinho está garantido, eu prometo. Algo sobre o qual falámos também durante o mês de Setembro são as novas figurinhas do Bobs no Brasil. E mais uma vez, o nosso Hobbit César Machado teve o prazer de estar presente no evento da Bobs, um evento onde eles puderam provar as iguarias do menu especial do Senhor dos Anéis, onde havia também jogos e é claro, o César também recebeu as figurinhas do Senhor dos Anéis da Bobs. Passem também pelo nosso Instagram, porque temos também um Reels dedicado a este evento. E por fim, o famoso pub The Eagle and Child, o pub em Oxford, que era frequentado pelos Inklings, pelo próprio Tolkien, o processo disso também, foi finalmente vendido. O The Eagle and Child, também chamado como Bird and Baby, o Pássaro e o Bebé, foi vendido a um instituto de tecnologia. Os proprietários do pub, que até o momento era o St. John's College, assinaram então um acordo com o Ellison Institute of Technology. No início deste mês, o instituto anunciou que tem planos para criar um laboratório no campus de Oxford. Este instituto, ele está nos Estados Unidos, em Los Angeles, e foi estabelecido pelo milionário Larry Ellison. Agora, o pub pertence a este instituto de tecnologia e eles têm planos também para o renovar. Segundo o instituto, irá ser criado um novo espaço para que os estudantes possam estudar no pub, mas ele vai continuar a ser um pub. Isto são ótimas notícias porque o pub está fechado desde a pandemia. Tanto que, o ano passado, quando o César e o Sérgio foram a Oxford, eles tiveram só lá à porta. O pub estava fechado. E, pessoal, temos novos pubs. Temos novos pubs da fã com o Senhor dos Anéis. Então, vamos ser um novo Sauron que vai ser bem diferente deste Sauron aqui. Se vocês virem as duas imagens e compararem, este Sauron é bem mais entroncandinho, é bem mais gordinho, não é? Digamos. E este outro Sauron é mais rio e tem toda uma cor e brilha no escuro. E, finalmente, finalmente, vamos ser um pub de Zelda. Meu Deus! Pessoal, é assim, desde 2019 que a Funko não lançava novos personagens nos seus pubs. E há anos que o povo andava a pedir pubs nos personagens de Rohan. Há esperança, há esperança que vamos ter também a Ewing, o Helmer. Eu estou muito feliz. Pessoal, eu estou feliz com esta novidade. Estou feliz com os livros, estou feliz com os livros também, mas vocês sabem que os bonequinhos, para mim, adoro. Mas agora, vamos lá, então, passar às datas importantes deste mês e vamos começar, é claro, com os livros. No dia 20 de 10 de 1949, tivemos o lançamento do livro Farmer Giles of M. No dia 20 de Outubro de 1955, é lançado o livro The Return of the King, que é também a data de nascimento de Viggo Mortensen, o nosso Aragorn, também é de 20 de Outubro e eu acho isso uma coincidência linda. No dia 28 de 10 de 1967, saiu o livro The Road Goes Ever On, por J.R. Tolkien e Donald Swan, esta relíquia que novamente está de volta às livrarias. Não se esqueçam de passarem pela resenha que saiu este mês aqui no canal. Agora, passamos às obras póstumas. No dia 2 de Outubro, de 1980, saiu o livro Pontos Inacabados. Depois, no dia 27 de Outubro, de 1983, saiu o primeiro volume dos 12 da história da Terra-média, The Book of Lost Tales, o livro dos contos perdidos. A 28 de 10 de 1988, saia o Hobbit anotado por Douglas A. Anderson. No dia 20 de Outubro de 1994, saia o 11º volume do History, The War of the Jewels, A Guerra da Joia. No dia 27 de Outubro, de 1995, saia por Wendy Hammond e Christina Skull, o nosso casal de Tolkienistas favorito, saia o livro J.R. Tolkien, Artist and Illustrator. A 20 de 10 de 2003, saia o livro Tolkien and the Great War, por John Garth. E agora, estes três livros são todos por Wendy Hammond e Christina Skull. No dia 6 de Outubro de 2006, saia o trio, o grande trio, J.R. Tolkien, The J.R. Tolkien Companion and Guy. No dia 27 de Outubro de 2011, saia o The Art of the Hobbit e no dia 8 de Outubro de 2015, saia o The Art of the Lord of the Rings. Vamos por fim passar aos aniversários e no dia 25 de 10 de 1983, nascia Robert Gilson, um dos amigos de J.R. Tolkien, que fez parte do TCBS e infelizmente foi um dos amigos que Tolkien perdeu durante a Primeira Guerra Mundial. No dia 22 de 10 de 1920, nascia Michael Tolkien, o segundo filho de Tolkien. Vamos passar agora para atores. Eu gosto de dividir sempre os atores por adaptação, Srs. Anéis, Hobbit, Rings of Power, mas aqui eles cabiam todos numa página, então temos aqui os atores que fizeram antes neste mês. Celebrámos o aniversário de Ken Stott, que interpreta Balin, o aniversário do nosso rei Viggo Mortison, o nosso Aragorn. Tivemos também o aniversário de Jed Brothi, que é um ator que já fez inúmeros papéis nas adaptações, sendo que o principal foi ele interpretar na trilogia do Hobbit, mas ele também participou agora em Rings of Power, onde interpretou vários orques. No Senhor dos Anéis interpretou também um elfo, um dos Cavaleiros Negros, um soldado de Rohan, então o homem está em tudo que é adaptação. Tivemos também o aniversário de Stephen Hunter, o ator que interpretou Von Bur, Charles Edwards, o ator que interpretou Caleb Rimbor em Rings of Power, e o aniversário de Bano Bennett, o ator que deu vida à Azog na trilogia do Hobbit. E depois eu juntei aqui três nomes que deram vida, que deram cor, que deram música às obras de Tolkien, não é? Neste mês celebrou-se o aniversário do realizador Ralph Baxi, que foi ele quem realizou o filme de animação do Senhor dos Anéis de 1978. Outro diretor que celebrou também o seu aniversário neste mês foi Peter Jackson, que também teve as suas inspirações no Ralph Baxi, e tivemos ainda o aniversário de Howard Shore, o grande compositor que deu vida às bandas sonoras de Hobbit e do Senhor dos Anéis, e que foi também o responsável pela abertura da série Rings of Power. O nosso TT News fica por aqui, espero muito que tenham gostado de todas essas novidades, espero muito que estejam entusiasmados como eu para tudo o que aí vem. Por isso, pessoal, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, qual a novidade pela qual estão mais entusiasmados, se vão comprar estes livros todos, se vão comprar os copinhos, se já jogaram o Return to Moria, digam tudo aí em baixo que nós temos sempre interesse em saber. Nós temos aqui um vídeo também onde o César fala sobre todas as formas de vocês poderem ajudar aqui no TT, sendo uma delas comprar através da nossa página da Amazon, eu vou deixar aqui em baixo a página, assim como os links dos novos lançamentos do Tolkien aí no Brasil. Por hoje, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, nos vemos no próximo e um grande beijinho! Tchau! 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 Tchau!